Tá, bom, o que ocorreu foi um temporal na noite de terça pra quarta-feira, provavelmente um mundo de duas trombas d'águas, que começou aqui no bairro, na Praça do Suspiro, com direção aqui ao centro, direção a... os bairros decentes. E também um deslocamento muito grande de terra nas áreas, de todas que, por favor, o rio Bengala transbordou, o Hospital Alcetã sofreu uma remuneração no centro de laboratório, a UX, e toda a setão de emergência, CT1. Estão tentando recuperar pra poder colocar em atividade. Então isso tá sendo feito desde quarta-feira pela manhã, até hoje o hospital está, vamos dizer assim, tipo de guerra. Certo? Foi o que ocorreu aqui na UFG. Houve também o deslizamento de terra no centro da cidade, com o desmoronamento de um prédio, o outro está por cair. Temos o clube do boliche também, que está praticamente condenado, com um hotel em cima. Então isso foi o perimento que aconteceu. E sobre o apoio, como é que tá sendo o apoio público, as forças públicas, como é que elas estão atuando? É, já o governador já mandou o apoio das forças armadas, a defesa civil, a Conlúvio esteve aqui com um contingente de quase 300 homens, foi que, de sábado pra domingo, que conseguiram ir praticamente sendo a cidade. Então foi o que deu uma alavancada. Foi muito grande, o exército, a marinha, o fissileiro naval, foi o que aconteceu. O hospital improvisou uma UTI de urgência no pátio do hospital, na sala da direção, na administração, e agora, graças a Deus, o negócio já está mais ameno. Infelizmente, parece que já tem 260 óbitos, só de Fulburgo, que estão sendo catalogados lá no centro da cidade, no colégio estadual que tem lá no centro da cidade. E é isso, isso que está acontecendo. Obrigado. E no E-Records, percussão de Harbit, vários picos, fechamos aqui no Raul Sertã. Obrigado. Obrigado.